Fala ai galera Fumou o serviço que eu falei Da outra roça ai Os meninos já ameaçaram aqui Agora a gente vai Dar continuidade aqui hoje Não sei se vai terminar mas Vamos ver se dá continuidade aqui Vamos ver até onde vai Sabadão ai Olha o Zipi lá Olha o Zipi lá Fazendo dela chique O sol está Escolizando aqui Vou mostrar de longe aqui Para vocês Olha Olha Pega ele quase inteiro ali Beleza Então é isso ai Depois vamos Vamos executando ai Aqui tem o Zipi Bonito florido ai Tem negócio de natureza igual a eu Isso aqui pra mim é A maior beleza que tem No mundo No mundo Uma das maiores né Olha lá Está até fechado De tanta flor E quase não veio o galho da árvore Nossa Senhora aqui Abençoando Abençoando O nosso dia Nosso trabalho aqui Como sempre Como sempre Nossa Senhora Aparecida Quem é devoto igual Nós ai igual eu Fica sempre grato Tem um oratóriozinho Inclusive a fazenda aqui Chama a fazenda Nossa Senhora Aparecida Legal né Então é isso ai galera E a gente continua ai Vamos começar ali Fala ai galerinha Boa Aí eu agarmoço Dar um passeio Na área aqui perto Do telhado aqui ó As árvores de fruta Manga Ríssimo E o piazão bonito De De pia ó Floridinho Bonito demais É o outro lá perto É o outro lá perto Pé da uma dança Que barulha Que é lá Chega lá perto Eu mostro ele por baixo Aí galera O piazão Lindão Bonitão Maravilha Debaixo dele ó Esse aqui tá carregado Foi É Essa é uma das vantagens De trabalhar É Serviço pequeno Você muda Muito De serviço E você conhece Vários lugares Legal Que bonito Tem que ter um ninho de passarinho ali Deixa eu esconder o sol aqui Tá dando reflex Aí Lindo demais Lindo demais Hein Então dá bom Depois eu mostro mais aí Deixa eu mostrar ali o que que nós fizemos aqui no final do almoço Agora Aí galera A final do almoço a gente Já fizemos aqui ó Deixamos as asas prontas E as mãos francesas As asas Do bem lado E as mãos francesas Agora vai por a última terça aqui no meio E começar a encaibar Ó Bonito Que a gente Fecha aí na paz da tarde Vou dar uma Cochilada no meu almoço Agora né O povo já tá deitado ali ó O velho corpo Já ó Vamos lá Eu também É isso aí ó galerinha boa Aí ó Deixamos um terçado Agora É só Encaibar Ripar E entelhar Beleza Deixamos pronto aqui Tá vendo Colocamos as mãos francesas já em As As vistas aqui Pra poder Segurar a mão francesa Todo meio Nós colocamos todas Olha Olha Beleza ó Alinhadinha aí ó Joia Tá vendo É isso aí Duas águas Belezinha ó Alinhadinha as peças tudo alinhadinha Terça Foi uma terça só no meio também Linhadinha Teve que deu Nós colocamos uma cavadinha ali pra ficar Ajudar o telhado a ficar mais firme ainda É isso aí então Beleza Fiquemos assim Aqui Aqui quem nos fala É o Edson Trindade Do nosso canal Encarca Trindade Deixa o like Ative o sininho E inscreva-se no canal Valeu Descansar agora né Tchau Fiquemos aí A настолько Muito pesquisる Obrigado.